A ideia agora é que eu deparei de certos tópicos, aprimoristicamente, não sabia exatamente qual seria o teor da comunicação dos nossos colegas, mas parece-me que esses tópicos não são propriamente desprepositados face àquilo que nós acabamos de ter. Uma perceção global das intervenções que foram feitas, em que parece que o modelo AIS aparece um bocadinho ali colado, é um desenho, parece ali um bocadinho desenhado nos PowerPoints. É uma questão que eu vou pôr um bocadinho, mas devido que aquilo correspondam medidas concretas de interação entre um repositório e um sistema de socorro. Mas, entretanto, o primeiro toque que eu gostava de pôr é sobretudo a perda de dados. Há uma métrica utilizada pela indústria informática, que é MTDL, sexta-feira, mean time data loss. Este parágrafo determina qual é a porcentagem de dados que se perde ao longo de um determinado tempo, que é o droga de perda destes mesmos dados no sistema de socorro. O que eu vi, aliás, aqui na intervenção do José González, por exemplo, estudo de CERN, precisamente, foi feito que determinou uma situação bastante dramática, em que agora tem 19 terabytes, 19 petabytes, eram perdidos 10%, depois assim, ao longo de um determinado período de tempo. Há outros estudos que referem a esta questão. Aliás, diria que um dos argumentos que eu vi, li, na literatura sobre esta era, precisamente, a prova de que há perda de dados é que todos, normalmente, os afirmados, que põem um backup. Se não houvesse perda de dados, se fosse garantido que não havia perda de dados, em princípio não seria necessário gastar dinheiro com backup. A primeira pergunta que eu faço, aqui para as pessoas, há perda de dados ou não há perda de dados? É, portanto, nós estamos a falar aqui, não estamos a falar propriamente em informação operacional, aquela informação que é, em princípio, facilmente retomível, recolocável, mesmo até numa instituição ativa, procurar o processo de produção da informação, há uma certa repetição. Portanto, mesmo que a informação desapareça, eventualmente é fácil recuperá-la na própria... Então, nós estamos aqui a falar de informação única, irrepetível, não existe mais, desapareça, está desaparecido, a questão da perda de dados assume contornos um bocadinho mais dramáticos, não é? A minha questão é, primeiro, a primeira questão, relativamente a este meu computador, no entanto, que é o outro laço, perda de dados, não há perda de dados, é significativa ou não é significativa, na vossa opinião? E a segunda questão é, se acham que este parâmetro é fiável, ou representa exatamente a realidade? Eu queria ver, por exemplo, também nesta literatura que eu vi posso, o parâmetro seria um parâmetro eventualmente mais fiável, ou o que daria uma ideia mais precisa daquilo, na realidade, como nós podemos contar, como as instituições que reservam a informação digital podem contar, como estou a falar, como o professor, perceber, ok, os meus dados vão ser pedidos, qual é a probabilidade a perder, quantos dados, que dados a perder, quanto, para ter, desculpa lá, eu pergunto. Desculpa lá, eu pergunto. Ok. Vai subir, vai, sabe? Então, a perca de dados, calhar, para nós, para as empresas comuns, é um fenómeno estatístico. Para a dimensão de dados, por exemplo, o cérebro, o cérebro está aí, já não é uma questão linguística, eles estão perdidos continuamente, e porque, quando estamos a falar de organizações que têm dezenas ou centenas de petabytes de informação armazenada, a estatística diz que eles estão a ter perca de dados nesse instante em contínuo, e por isso, eles, de facto, tiveram de desenvolver arquiteturas bastante elevadas para minimizar a perca de dados. Hoje, não conseguem evitar a perca de dados. Tecnologicamente, nós temos aquela especificação que diz, isto dá, em média, uma falha de 10 votantes. Para quem tem grandes números de dados, é que diz, eu vou ter falhas, ponto, e estou a ter elas neste instante. Por exemplo, não referi-me, até agora, mas vou referir-me neste instante, uma grande organização que costuma ter mail para muitas pessoas que preventam uma questão nesta sala, que tem todos os dados em disco, e tem centenas de petabytes distribuídos e replicados em contínuo, em pelo menos quatro recentes dados, espalhados no mundo, dizem que não basta ter isso, porque quando há uma corrupção, a corrupção também é replicada. Por isso, nós, se tivermos uma perca de dados, os modelos tradicionais de replicação não nos protegem disso. E daí aquela questão do backup, que tipicamente nós referimos, porque é a forma de conseguir salvaguardar os dados numa forma desacoplada dos mesmos. Há, portanto, os modelos de segurarização de informação, por melhores, de replicação de stories, e, enfim, por um conjunto de outras práticas, mas, de facto, nós somos conectadas, e há os ambientes desconectados. E aí, a tape é a tecnologia que nós utilizamos neste momento, e porquê? Porque também é mais densinho, mais escalável, sendo que há muitos anos atrás, todas as soluções de arquivo, obrigatoriamente, por exemplo, eram feitas em discórdia. E uma das razões não era só por ser discrata right only, mas, efetivamente, porque, pelo facto, serem uma ou outra cópia segregada, nos dava a garantia da preservação. E, atenção, frequentemente fala-se muito na probabilidade estatística, ou, neste caso, na certeza de que estão perdidos dados, mas, na realidade, estão a haver, há quinto direto, a grandes arquivos de dados, em que o objetivo é mesmo de distribuição de informação. Não é só a questão, estatisticamente, a questão, e nós não referimos, de facto, a questão da segurança, ou seja, estamos a abrir um portal de acesso a um repositório de informação digital, se o mar quer atacar o outro repositório e não tiver dignamente protegido, ele destrói tudo, e aqui não é estatístico. E, por exemplo, referindo, concretamente, o caso da Google, a Google comprou sete arquivos de 750 teras num único negócio, há, 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 dez meses atrás. Para um data center, eles têm mais quatro. Por isso, vejam o que é que, esses indivíduos que, efetivamente, são, são o supra-sumo da modernidade, a estar com o prateiro, é o que, de facto, é o que faz sentido. Bom, pegando aqui, depois, também, aqui, na algo que foi pedido pela oração, da questão, também, da replicação, que é sempre uma questão que questionou, e bem, obviamente, que, quando, como disse bem, o colega, quando estamos a falar de replicação, por exemplo, como um mecanismo de proteção de informação, temos que ter aqui algo de cuidado, para que, como também disse, referiu bem, que uma determinada guerra ou corrupção não seja propagada automaticamente para o chamado site de restaurante, ou site de desastre, etc. Portanto, aqui, sempre o que defendemos, depois, mediante aqui, o tipo de negócio, aquilo, aquilo que defendemos, obviamente, é termos aqui, tudo o que é, se calhar, mais crítico, com tecnologias de replicação associadas, como literal das funcionalidades, e, se calhar, podendo ter sempre a possibilidade de, na ocorrência de um erro, poder voltar atrás do tempo, por exemplo, isto, há tecnologia que faz isto, portanto, é poder voltar atrás do tempo, para poder corrigir uma situação que ocorreu, e este voltar atrás do tempo, poderá ser ao minuto, ao segundo, ou até à hora, portanto, à hora, a dia, etc. Portanto, isto será uma questão. A questão do backup, como referiu-me bem, o backup, na minha opinião, é sempre necessário, porque estamos a falar dos tempos de retenção, portanto, se estivermos a falar, não só da informação online, mas quisermos ir repor algo, por exemplo, há dois anos atrás, ou três anos atrás, ou cinco anos atrás, dentro do tipo de negócio, temos que ter esses dados, obviamente, guardados, e também, na minha opinião, faz sempre sentido haver o backup de uma infraestrutura que seja mutável, e tudo o que seja infraestrutura mais de arquivo. A ideia é não ser a backup, mas sim ser feito um backup, se calhar, uma vez por mês, por exemplo, mas sempre garantir sempre a continuidade dessa informação no outro repositório fora dali. Portanto, aquilo que nós defendemos é a computação de informação a replicar, sim, mediante o tipo de negócio, e também a backup também. Portanto, nós o que achamos é que são dois tipos de computação de informação totalmente complementares. Mas, dou-lhe também só mais um exemplo que é muito importante aqui, por causa da questão do commodity hardware. nós sabemos que, e eu, precisando de um bocadinho também que abrazar a minha sardinha, obviamente, nós sabemos, obviamente, que o commodity hardware é algo que está no ordem do dia, nós sabemos. Inclusive, nós próprios também já temos uma infraestrutura que disponibiliza também o commodity hardware, e como tal, portanto, também estamos cientes, é a problemática, a questão do fundo é mais orientada ao custo, do próprio momento, à funcionalidade. Aquilo que eu chamo sempre à atenção é o seguinte, temos sempre as funcionalidades algumas das quais se podem perder, funcionalidades intrínsecas dos próprios arreios, pensem que vários fabricantes de hardware não daram investido bilhões em funcionalidades para que, há já agora, seja tudo tratado como o de hardware, portanto, pelo menos é essa a nossa visão, embora saibamos que caminhamos muito nesse sentido. Por outro lado, dou-lhe só um pequeno exemplo, por causa da questão do tipo de perda de dados. Reparem o que é que será, e dou-lhe aqui um exemplo muito prático, nós temos clientes que, ou temos fabricantes, ou outros competidores, que, por exemplo, a título de exemplo, fornecem soluções com, por exemplo, acertem discos flash, discos de consumo, isto é até dado um exemplo, e nós fornecemos discos flash em termos de discos enterprise, aqui a diferença será, obviamente, o preço, os preços de discos flash de consumo são muito mais baratos do que os de enterprise. Qual é que é aqui a questão do trade-off? Quando a varia, portanto, como se sabe, cada disco flash tem determinada durabilidade e fiabilidade, ao fim de um certo número de escritas, ele próprio começa a ficar danificado, ou pode com risco ficar danificado, a diferença aqui é o seguinte, é, com o disco de enterprise tem uma durabilidade muito maior do que o disco de consumo, muitas vezes essa questão não é passada para os clientes logo a partir do negócio, o que faz com que possa haver perda de informação, para ir encontrar algum que perguntou, em que vamos expor que, depois, diante um tipo de raio de grupos, de repente, mas só haveria 2, 3, 4, 5 discos em simultâneo. O risco, aí sim, de perder dados, portanto, isto, a nossa visão, sim, é que nós continuamos a apostar nas nossas tecnologias, nos nossos termos de armazenamento, sabemos perfeitamente que a questão do software de storage também está na hora do dia, mas não achamos, só por si só, que o commodity hardware, muitas vezes, seja a resolução para todos os, no fundo, todos os workloads, digamos assim. a questão do software de storage também, como também, como por aí, por aí, como por aí, como por aí, como por aí, como por aí, que há dois tipos de perda de dados, que é identificada, e outra que é a tela identificada que é chamada Silent Data Corruption, é aqueles dados que desaparecem de andar para lá apesar de os processos de utilização contínuos e eventualmente vai a ser os novos eu digo, precisava de um pouco de bocadinhas que respondesse a esta pergunta, mas tendo em conta esta pergunta eu já ia enquadrar, fazer aqui um enquadramento que eu queria envolver nessa questão que fácil será perceber que perdemos dados quando temos erros físicos num disco e podemos invalidar contra uma segunda cópia de dados ou num backup aquilo que temos que recuperar que estava no disco falhado ou conjunto de discos falhados ou um array inteiro falhado mas mais complicado e é uma coisa que os meus colegas sabem que é conhecido o que acontece é o chamado Silent Corruption, de facto que é uma corrupção de um fecheiro que não se revela até o ponto em que lhe vamos aceder e percebemos que a informação já não está saída portanto, o problema aqui em concreto para o arquivo é que aquilo que são os mecanismos tradicionais de mitigação dos problemas de perda de dados estão orientados às aplicações mais comerciais de TI portanto, estão muito orientados a possibilidade de plataformas a perda de dados de curta duração e não estamos a falar aqui seguindo aqui o enquadramento inicial imaginemos que daqui a 200 anos existem ainda estas cópias digitais que estão hoje a ser transformadas em digital e já não existe o objeto original e portanto, aqui estamos a falar daquilo que são dados primários em termos de arquivo e já não vamos ter a possibilidade de voltar a ingerir aqueles dados portanto, aqueles dados perdidos estão perdidos para sempre e eu acho que aqui tem que passar por múltiplas cópias primárias dos dados não só a que são as estratégias de mitigação que se mencionaram aqui do backup e de replicação, etc mas no momento da ingestão ou tão perto quanto possível do momento da ingestão imediatamente criar múltiplas cópias de dados boa parte do que são as soluções de arquivo do dia de hoje eu diria todas as que são sérias pelo menos tratam dessa questão portanto, criam informação redundante para que possamos sempre tentar e recuperar dados de uma forma alternativa mas eu diria que numa preocupação de preservar dados a 200, 300 eternamente temos que não só criar múltiplas cópias primárias de dados como tê-las geograficamente bem separadas e em mídias diferentes sempre que possível portanto, aquilo que são problemas que afetam os tempos que têm uma longevidade superior aos discos e aqui estamos a falar nos discos principalmente de problemas mecânicos e existe um outro problema que é verdade para todo o tipo de discos que é os discos pela sua natureza por estarem dentro no mesmo grupo de discos que têm a mesma carga de trabalho que estão a funcionar na mesma os parâmetros ambientais de calor, vibração, umidade, etc é muito natural que quando falha um disco possa falhar um segundo e possa falhar um terceiro estamos a falhar de peças mecânicas que têm um MTBF mais ou menos combustível alguns fabricantes não é o caso correm o risco de virem discos com serial numbers seguidos portanto, não só estão a trabalhar exatamente no mesmo regime como saíram da fábrica na mesma altura na mesma linha de montagem e portanto aí é quase é quase adivinhável quando falhar o primeiro pode falhar o segundo e portanto isto obriga a dividir e o mídia de tape tem problemas diferentes tem problemas de conservação quando é tirado dentro do robô e colocado num cofre tem a ver com a temperatura umidade etc e portanto os dados devemos ter não cópias secundárias nós também não só mas também mas múltiplas cópias primárias de dados em múltiplos tipos de mídia espalhados de uma forma geográfica o mais possível eu acho que será lógico dizer que tudo isso me carece bastante de uma solução de dinheiro mas na realidade o que eu acho é que nós não estamos aqui a pôr em causa de dados é que se calhar é impossível foi só impossível o que eu queria chamar a atenção é que como nós estamos a atualizar a preservar se calhar tínhamos que começar a aceitar esse risco de que não é possível não é possível preservar evitar a opção de ter dado a luz no futuro eu não sei gostaria de ver no lado se eu havia a sua opinião sobre isto é importante saber e também abrir ao público sobre este tema específico se quiser ter algum que não é possível se o objeto original ainda pode ser reutilizado a perca não é tão dramática mas isso de facto nem sempre acontece mesmo não falando de tipos de objetos vocês têm imaginem por exemplo o caso do CERN que fez esse estudo e que sabe que está a perder dados esses dados que vêm da utilização dos acelores partículas do colidrão que eles lançaram agora para recuperar os dados originais eles teriam de gastar umas dezenas ou mais de milhões de dólares por isso para não terem que sabendo que estão a perder dados em contínuo efetivamente eles têm um business case real quer dizer se eu perder a validade destes testes para todos os estudos científicos subsequentes é fortemente questionável ou tenho mesmo de voltar a correr esse teste de regeneração desses resultados válidos originais e se isso custa dezenas de milhões de dólares eu se calhar por menos sou capaz de dar maior qualidade ao armazenamento dos dados atuais por isso na realidade o ponto é o seguinte é quanto custa efetivamente recriar a informação ou quanto custa não poder voltar a ter acesso a essa informação original e perdê-la para todos os dias então é uma análise que hoje não é difícil se não fizer se não tem digamos se não for se não for uma perca irrecuperável para o nosso património pois provavelmente o investimento de grande valor nessa informação pode não fazer sentido agora se nós estivermos a perder qualquer coisa que de facto é importantíssima para os nossos filhos e para os nossos netos e provavelmente não podemos permitir que isso aconteça e obviamente o investimento terá que ser diferente logo mesmo a nível da preservação digital eu diria que se calhar o primeiro trabalho não é dizer que todos valem o mesmo há objetos que de facto serão para o tiro lá os tais objetos que são os tais irrecuperáveis que são património mesmo e há os outros que estão lá mas se calhar não parecem que eu gaste com eles para tudo o que gaste com os primeiros no fundo no fundo é um pouco é um pouco isto é tentar perceber primeiro o que defendemos é no fundo quantificar ou prioritizar o que é que aqui é mais crítico e o que é que não é tão crítico se não há portanto dinheiro para suportar infraestruturas duplicadas muitas delas em stand-by inativas o que é perfeitamente compreensível do ponto de vista de gestão também temos que perceber o que é que o que é que o que é que o que é que depois medindo o tipo de negócio obviamente estamos a falar por exemplo na banca estamos a falar quanto é que custa uma paragem de informação estamos a falar por exemplo de um site institucional que presta serviço online quanto é que custa por cada minuto ou cada segundo por exemplo o site está em baixo qual é esse valor se pudermos quantificar tudo isto e pudermos apresentar um business case conseguimos perceber se a questão do CAR como falou de ter aqui infraestruturas replicadas o que é que faz sentido obviamente o desejável é sempre fazer ter uma infraestrutura em que replique a totalidade se não for possível aquilo que se defende no fundo é prioritizar o que é que é mais crítico se calhar dando um tipo de proteção diferente e se calhar o que não for tão crítico portanto fazendo essa tal análise risco como disse no fundo não dando aqui tanto ênfase aquilo que seja pouco crítico portanto isso é uma das questões outra questão é também ter mecanismos dentro do próprio solução ter mecanismos altamente redundantes é que uma pessoa saiba que por exemplo os meus dados podem estar disseminados ou distribuídos por vários nós por exemplo em que eu saiba que a perda de alguns distos pode não significar perder a informação sim queria queria só aqui de facto frisar aproveitar aqui sem provocação a conversa a conversa do do commodity versus proprietário só para referir às vezes estamos a falar de commodity e parece que se vai a FNAC levantar um disco ah é o MEC não é nós podemos estar a falar mas pode podemos estar a falar em vez de uma solução proprietária da EMC da Oracle todos os fabricantes podemos estar a falar aqui de arranjos de discos J-Bots da HP podemos estar a falar de uma supermáquina e depois estamos a falar aqui de fabricantes de discos entreprais há três fabricantes portanto que fica aqui claro e eles isto é conhecimento público é Oracle e a EMC não fazem disco portanto quando estamos a falar aqui de commodity estamos principalmente a falar de equipamento que não foi construído para o efeito de ser uma solução de arquivo como é o caso das soluções que foram apresentadas aqui mas que pode continuar a ser equipamento que tem contrato é de um fabricante conhecido que vos dá alguma confiança é um equipamento completamente portanto aberto em termos de qualquer funcionamento não é propriamente um equipamento de arquivo isto cruza com esta problemática da preservação digital no sentido em que nos parece que cada vez mais haverá um custo inicial de arquivo que poderá ser maior porque se calhar temos que calcular não aquilo que é o nosso espaço de arquivo direto portanto fazer aquele cálculo de se perceber que cada documento vai ter 150 MB e vou ter x documentos etc mas vou ter que duplicar ou triplicar esse espaço de arquivo porque é uma estratégia de mitigação que tem que ser usada que são várias cópias primárias de dados e portanto eu acho que é óbvio que para qualquer cliente o custo é uma preocupação mas aqui quando o custo pode ser transformado em mais capacidade útil que pode por sinal ajudar a preservar dados julgo que o custo não é só não fica fechado na questão de custo ok, muito obrigado a conta à questão o debate como a última suspeita eu só gostava de pacificar as coisas dizendo que não há nenhuma razão para gostarmos das idades exato exato não sei se há alguém que é se há alguém do público que deve fazer uma pergunta é a pessoa levantar o braço entretanto e passando para o tema o tema e o tema que eu gostaria de colocar acho que é patente aqui nas informações nas questões das questões foi um bocadinho que é o OAS a ligação a articulação que deve existir entre um repositório que deve gerir objetos e dados e o sistema de armazenamento o sistema de armazenamento tem uma parte de um conjunto muito melhor eu tenho a impressão que as pessoas estão a considerar o storage muito bem com todas as propriedades e comportamentos que este deve ter mas sem pensar de uma forma muito detalhada concreta como é que ele deve interoperar com o repositório que supostamente deve gerir os objetos digitais não há storage que deve gerir os objetos digitais de acordo com o modelo OAS mas sim a aplicação que foi para aliás acho que apareceu aqui na Anastia eu tive de ver dezembro na apresentação do José González havia um esquema muito bonito em que os dados foram guardados primeiros num terminal de área depois iam para os teios e depois os metadados eram enviados os metadados a partir da aplicação eram enviados para lá e depois a informação seria um sentido do storage para a aplicação agora curiosamente não houve o sentido contrário não há nenhuma setezinha de aplicação para o storage e eu estou a ver as coisas seguindo o modelo OAS não estou a ver como o modelo OAS possa ser implementado sem haver uma ligação que parta do documento de aplicação para o storage e que faça uma série de operações nomeadamente migrações de utilização etc etc nomeadamente a questão quanto à migração ou seja a passagem de um determinado formato para o formato que ele já está a possuir porque já temos um formato normalizado mais eficaz mais eficiente etc o que eu gostava de falar sobre isto é sobre pareceu-me que havia aqui este desfazimento onde se torna de jovem mas se calhar tem a verdade vamos falar disso se não se importa nós somos só temos por José González para o formato se vira para cima nestes 15 minutos que nós tivemos 15 minutos eu se calhar estiquei um bocadinho mais não deu para detalhar obviamente qual é que era o modo de integração de uma solução ação MFS com o rastro das camadas já o MFS não querendo também deixar o Pedro sozinho também é uma espécie de software define franceses leve para mim não é o safe mas é outra coisa dentro mas o ponto aqui principal é o seguinte a solução nós temos o SAMFS implementado com muitas soluções de preservação digital e tipicamente aquilo que o SAMFS disponibiliza para cima é uma API que é explorada pela camada de cima que é explorada pela camada de cima e essa API no fundo é utilizada pelo software de preservação não só para armazenamento para armazenamento para definir também as políticas que acompanham a forma como aquilo é objeto para a ser gerido ou por seu ciclo de vírus por exemplo o SAMFS pode ser feito para objetos que entram no repositório para os quais nós dizemos daquela versão de 14. Por isso na realidade cada objeto por isso quando nós falamos em metadata é uma metadata que é carregada pelo software de de preservação digital de longo prazo e que diz quando eu entrego um objeto meto na metadata quais são as características que eu quero adicionar a este objeto de forma a conseguir ativar uma política de gestão do objeto essa política diz que tem uma data de expiração diz qual é a prioridade diz para ela diz de quanto em quanto tempo que eventualmente deverá ser percorrido o repositório apontar mas há esse objeto diz por exemplo se tem duas cópias ou se tem três cópias ou se tem quatro cópias por exemplo porque de facto o nosso limite são quatro cópias diz inclusivamente se nós devemos guardar depois há políticas macro que decidem se a terceira cópia é feita por replicação com outra instância de SAMFS com disaster recovery e se por exemplo a quarta deverá ou não ser obrigatoriamente uma cópia guardada em cópia por isso de facto é através de uma API e obviamente quem implementar um documento pacote de gestão de arquivo vai ter que implementar a conexão com a leção enviado pensando na solução da 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 na da 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 interlocução da 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 comunica é importante nós por De facto, dá-nos uma aptura para suportarmos, literalmente, todo o pacote de qualquer lugar. É uma questão que implementa a atenção. Já é isso. Bom, eu relativamente a esta questão, aquilo que eu defendo, que nós defendemos relativamente, é que as próprias instituições que dão apoio a plataformas deste setor, de arquivo, aquilo que defendemos é que tenham nativamente funcionalidades de LIM, portanto, de haver, no fundo, a informação estar aonde tem que estar na altura certa, digamos assim, e depois serem aplicadas algumas regras de negócio, foi isso que foi implementado também no Vaticano, após regras de negócio que são previamente, portanto, definidas, normalmente, com o cliente, há a haver aqui uma movimentação, portanto, uma movimentação de informação, de secrado um tier 1 para um tier 2 ou para um tier de arquivo, e essa passagem de informação pode ser dentro da própria solução, ou mesmo passando para um outro, conforme foi apresentado aqui no caso. Portanto, se recordar, nós temos duas plataformas distintas, em que, a partir de uma determinada fase, existe uma passagem de informação de uma solução para outra, que, por sua vez, tem uma feature de Word, que, naquele caso, tinha isso como WinWare. Portanto, aquilo que defendemos é um tempo pouco a ver com isso, a informação estar no sítio certo, à hora certa, e quando a informação já não for ativa ou online, digamos assim, passá-la, sim, para sistemas de arquivo, e aí ficarem para que o processo, o ciclo de informação, no fundo, tenha a ver já como uma separação, uma segregação entre a parte online e a parte de arquivo, claro. Há só mais um aspecto que eu, há bocado, não foquei. Há bocado, não foquei e que me esqueci, e que eu gostaria de pegar o saco, é o seguinte, e que é importante também, e é uma das coisas que o Pedro falou, Para a camada de storage, no fundo, também está um serviço consistente à camada aplicacional, que, no fundo, gera os objetos que entram no storage. Há um aspecto também extremamente importante, que é a proteção da obsolescência dos mídias, dos equipamentos onde nós estamos a armazenar os dados. Efetivamente, o que nós criamos, e fazemos isso com a Sam Fies, é a criação de uma camada de abstração que, efetivamente, faça com que a aplicação não tenha que fazer, no fundo, ler o objeto, para escrever um novo repositório. De facto, o objeto é lá escrito, num diretório, numa posição virtual fixa e, digamos, imutável, e depois a passagem do LTE ao 6, ao 7, para 10 ou 20, se passamos para um disco da geração atual, de 2020, e, efetivamente, essa camada de abstração imutável faz com que eu possa movimentar o objeto ao longo dessas interações tecnológicas, sem que eu tenha que catalogar e, no fundo, fazer travações na camada superior. Bem, eu, na minha apresentação, no fim mesmo, apresentei um diagrama onde posso entrar em algum detalhe que tem que vir. O que acontece ali é que aquele diagrama mapeia, de facto, na que o que são uma série de necessidades impostas pelo modelo OIS. Portanto, o storage em si é apresentado de múltiplas formas. É apresentado não só como storage block, pelo protocolo RDB, diretamente a máquinas virtuais, para consumo branco, para instalar uma imagem de sistema operativo. Portanto, aqui não estamos a falar de um componente de arquivo, estamos a falar, sim, de um cluster de storage que pode ser utilizado de múltiplas formas. Aliás, o Ceph, apresentei-o aqui hoje e ele foi criado por isso como infraestrutura de arquivo, mas começa a haver aplicações de Ceph para a Adolf, etc., portanto, para aquilo que é mercado de data analytics, onde também temos que lidar. Aí o problemático é muito mais, é também os volumes de dados, não tanto a preservação, mas também aquilo que é desempenho. E aí existe também a aplicabilidade. Aquilo que permite a manipulação dos dados, ou a gestão dos dados, por parte do repositório, como estava o Fedora como exemplo, é o CephOS como interface. É pressuportado nativamente. Não estamos aqui a falar de integração que tem de ser feita, quer que o Fedora, e o exemplo também do Soler para efeitos de busca no arquivo, é suportado nativamente. E eu diria que isso é muito pelo facto de o Ceph ser open source e a comunidade de arquivo estar muito interessada no Ceph e, portanto, faz drive do Ceph, no sentido que lhes dá mais jeito em termos de funcionalidade. Muitas coisas aparecem em termos de capacidades do software, como requisitos básicos daquilo que são os utilizadores, que é a comunidade de arquivo. Existe também, como é natural e como foi aqui falado por todas as outras soluções, interfaces com REST, com SWIFT, etc., para tudo o que é data services. Portanto, aí estamos a falar de acesso a serviços de dados. Importa separar aquilo que é gestão de dados, e como o José estava a dizer, e bem, com aquilo que é alguma capacidade que as plataformas têm de fazer self-feeling e de fazerem duplicação de dados sem intervenção da gestão externa. Existe alguma capacidade interna de criar redundâncias de dados e de ver qual é que é o algoritmo que melhor distribui os dados ao longo da minha infraestrutura física para garantir a proteção de dados. Eu não quero ter dois blocos que acabam no mesmo disco, e portanto, quando eu tiver uma falha de um disco, e portanto, eu quero eliminar aí daquilo que é a possibilidade de ir arrumar. É óbvio, como o José disse também, para aquilo que são migrações de formato. Se hoje estou usativo e amanhã quero usar um outro formato qualquer, porque essa é a minha direção, vou fazer uma migração gradual do meu arquivo, e isso o arquivo não vai fazê-lo sozinho, vai fazê-lo através da administração daquilo que é a migração de formato. Não sei se alguém quer fazer alguma pergunta. Ok, terceiro tema. Uma coisa que está muito, muito, muito na mão, ou que começou a dar muito na mão, é o que se chama de preservação digital distribuída. Qual é o conceito? O conceito é que temos representado, há vários nuances, mas o conceito é que posso ter um repositório, uma aplicação, um tal-se necessário aplicacional, e essa aplicação, se chama-lhe assim, interesse com vários, os mais heterogêneos e diversificados, e se terem necessitados. Se tiver, por exemplo, um clio, uma pessoa, um parceiro, um parceiro de sentido arquivístico, é partido. que quer preservar os seus objetos digitais, mas tem o seu próprio sistema de storage, não quer mudar, então, pode aderir ao arquivo, o arquivo de sua, a aplicação, a aplicação, a aplicação assegura todas as funcionalidades de preservação digital, as operações que constam no iOS, mas vai buscar, interoperar com todos os criatórios, sejam no Cloud, sejam no Google, sejam na Amazon, ou não sejam na Amazon. E uma ideia, a minha pergunta aqui é, como é que vocês veem esta configuração, relativamente concentrando os vossos próprios sistemas de storage, nos parece, porque a gente fala aqui um bocadinho da Cloud, do Data Center, e portanto, esta é uma boa situação, para poderem opinar um bocadinho sobre este sistema. eu diria que, se calhar, se calhar, se calhar, se calhar, se calhar, se calhar, falar um pouco, dentro daquilo que a Oracle também começou a fazer, ainda antes da aquisição da fronte de Porsche, e depois, não sabe, ainda da fronte de Porsche, já havia uma indicação, e isto foi como é criado, aos criadores de mídia, mídias de vídeo, e, ao tanto, mídia mais alta definição, para formatos que não fossem, forçosamente, o velho da Tape Tar, que é totalmente, totalmente, estándar, enfim, não está, há de ser em qualquer lado, mas, efetivamente, as pessoas estavam à procura de algo mais, mais utilizado, a que sevesse a ver aí com o ônibus, a que se clora, coisas assim, e daí, que foi criado, o tal formato do LPFS, que, de alguma forma, permitia que qualquer, qualquer cassete normal, ou o DVT, no fundo, pudesse ser utilizado, não só para a criação, mas mesmo para a distribuição de objetos, que, efetivamente, que depois, e depois, poderiam ser, no fundo, armazenados, no repositório central, ou, inclusivamente, retirado, no repositório central, um conjunto de informação, e fazer chegar, aos utilizadores finais, sobre esses formatos, digamos, mais, como eu disse, mais do workstation, do LPFS. A front post, estava a investir fortemente, e, digamos, que o front post estava, e está, e, digamos, que um dos outros, sponsors, forte dessa iniciativa, era bravo, a investir no formato, AXF, em que, no fundo, o objetivo, era dizer, que um objeto, per si, só por si, não significa nada, não basta dizer, que tem uma determinação, o XLS, para sabermos o que é que é o, digamos, a aplicação adequada, para abrir esse objeto. E daí, que estamos a trabalhar, em formatos, com contentores, de informação, complementar, metadata, de forma a criar, objetos, com informação, autoexplicativa, dentro, do próprio, do próprio formato, do objeto. E, digamos, que estávamos a criar, esses formatos, esses objetos, AXF, como, digamos, uma forma mais natural, de ter objetos, que se trocavam, entre instituições e organizações. Isto, obviamente, obrigava, a que depois, as aplicações clientes, fossem certificadas, para suportar, esse formato, uma vez, que aquilo, no fundo, é como se fosse, uma espécie de um chevezito, que abrimos, e aí, lá dentro, efetivamente, é que é, o conteúdo, que nós pretendemos, é, no final. Esse é um dos formatos. O que é que é que, como é que, os sistemas, em storage, e publicados, ligam-se? Por exemplo, em que nós temos, para, 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 para otimizar, esse, repartem, o objeto, e tal, e, vários, vários, bocadinhos, e, depois, distribuem, por storage, de maneira, de maneira horrível, para rentabilizar, os espaços, a matéria, e, sem transportação. É, aqui, há uma caixa preta, onde, de facto, O formato foi inclusivamente criado para poder encapsular os tais vidros de quatro cámaras. Na realidade, eu julgo que faz parte do formato a possibilidade de se definirem fragmentos, todos identificados, como fazendo parte de um determinado, um pouco como nós quando fazemos a transferência do objeto, transferimos em pacotes e nós temos depois indicadores de dimensão que nos permitem saber que parte, digamos, fala a posição daquele pacote para reconstruir no destino a mensagem original. E, de facto, o AXF permite também armazenar a informação em blocos, em fragmentos. Mas, na realidade, o principal ponto do AXF é garantir que nós não dependemos de um determinado formato de armazenamento. Não há um formato de armazenamento nem de disco, nem de tape, nem de DVD. É completamente neutro. Pode ser armazenado em qualquer um, pode ser copiado para um outro completamente distinto e, ao ser aberto, o que interessa é o que está dentro do zip, não é? Porque toda a informação que lá está dentro é que me permite saber qual é a aplicação que é lançada para escutar sobre esse código. Quanto ao resto, os tais acessos pela cloud são uma das áreas que, nas quais estamos a trabalhar com estándares, porque, efetivamente, o que eu acredito que possa vir a haver são viewers que vão permitir visualização unificada de múltiplos repositórios distribuídos de várias instituições. Bom, começando pela questão de poder, de certa forma, suportar, tem a questão da heterogeneidade de sistemas, por favor. A MC tem uma solução que é baseada no software de Define Storage, neste caso, que o que faz é que abstrai e virtualiza tudo aquilo que são os arraios tradicionais. Arraios esses que podem ser EMC, Third Party, Commodity, todos os fabricantes, etc, etc, etc. Qual é o objetivo que nos traz? Nós sabemos, obviamente, que muitos dos nossos clientes têm vários sistemas heterogêneos e, como tal, a ideia aqui é virtualizar e controlar, portanto, poder ter aqui uma ferramenta orgânica que consiga controlar todos eles e não estar, no fundo, não ter de ser especialista em cada um dos sistemas. E, com isso, eu consigo, de certa forma, agregando e fazer aqui agregações lógicas e criar aqui algumas, digamos, virtual stories, virtual pools, etc, e indexar determinados workloads e políticas, para que, de certa forma, seja o próprio utilizador ou consumidor, etc, esteja, de certa forma, nem sequer pense no que é que está por trás quando faz um determinado pedido de uma determinada... Portanto, em vez de ele perceber que aquilo já se senta num array tradicional de um fabricante X, ele nem sequer se está preocupado com isso. O que ele está preocupado é subscrever um serviço que, de certa forma, consiga dar os recursos que pretende, os IOS que pretende, a capacidade que pretende, independentemente de estarem onde estiverem. E aí é a nossa... Eu diria que é a nossa solução que nós temos, a software defined storage, para trabalhar com sistemas heterogêneos. Sistemas esses, por sua vez, são um sistema... É um sistema open source também, possibilita também de disponibilizar APIs de integração com S3 Cloud, portanto, VMware, Microsoft, todas as suas tradicionais players, digamos assim, e, além disso, terem a funcionalidade de poder, de certa forma, poder fazer, como eu também falei na apresentação, fazer o retrieve da informação que está numa cloud, por exemplo, dentro de casa, ou, simplesmente, fazer o upload, portanto, dessa informação para fora. Portanto, aquilo que defendemos é que ter um open source dentro de casa, um software que é desenvolvido, por nós, com APIs específicas de integração com os diversos players, e que, de certa forma, também, como é um sistema vivo open source, hoje eu consiga virtualizar e... abstrair, portanto, do controle, portanto, de controlar tudo o que são os arrays da concorrência, os meus, etc., mas, ao mesmo tempo, eu consiga dotar de outras funcionalidades, nomeadamente a HDFS, que foi falada aqui, para fazer business analytics, também, nomeadamente também de poder agregar discos em commodity, e poder disponibilizá-los como se fossem recursos, apenas recursos, e ter sempre uma forma de medir, portanto, aí a questão da cloud, de poder, portanto, ser uma solução escalável, do que possa medir, possa fazer o reporting em 20, e consiga, de certa forma, retirar métricas do meu negócio, e que me apoiem também à decisão, e que até, inclusive, eu possa fazer o billing e o chargeback, desses contos, pensando numa infraestrutura para venda, portanto, uma infraestrutura cloud para venda a outras organizações. O problema dos arquivos mais globais e multi-tenant, cada vez mais há relações de colaboração entre entidades que são responsáveis por arquivo digital, e, portanto, esta replicação de dados primários que fomos falando aqui, até pode acontecer para fora da nossa casa, pode acontecer para a casa de um parceiro, e da casa do parceiro para a nossa. Para isso é necessário que a plataforma, em si, seja multi-tenant. Na questão do CEF, ela é multi-tenant, portanto, eu posso, isto quer dizer, eu posso balizar aquilo que é uma visão do meu arquivo, quer apresentar a um determinado cliente do meu arquivo, não tendo necessariamente necessariamente que ver todo o meu arquivo, mas, principalmente, e para aquilo que é a interoperação, com outros sistemas e sistemas proprietários, trata-se de ter uma solução baseada em estándares abertos. Portanto, aquilo que são os estándares da indústria abertos, e falámos aqui, S3, SWIFT, etc., é necessariamente o ponto de integração. Onde isso não seja possível, pode-se criar aqui um paralelo, portanto, a integração nunca será no backend, a integração nunca será ao nível do storage, e será, por vezes, como disse o José e bem, ao nível do cliente. O cliente pode apresentar uma visão integrada de vários repositórios que não falam em si, pode, inclusive, acrescentar mais valíssima dessa informação e fazer com relação, etc. Portanto, no limite, terá que ser feita aí. Onde é feita uma ligação a nível dos próprios repositórios, deverá ser com os estándares abertos. Mas, no limite, pode ser sempre no ecrã do cliente final que se faz alguma integração e até se acrescenta valor. Não, 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 não. É um cenário, um dos dois fundos, um dos dois fundos, um dos fundos, um dos fundos juntas na rede, que é uma delas ter uma sistema de storage, uma sistema de storage, chassura, os movimentos dos objetos e tais, mas é mais fácil, é duplicar os seus objetos e tais nos expositórios do mundo. Não todos, mas pedimos, de maneira a que cada computador veja, que a implementação veja replicada os seus objetos e tais nos expositórios do mundo. O que me parece esta solução? Isto já existe, mas a nível muito mais simples, chamado de logs, que são computadores, mas são computadores, não são sistemas de storage. Estou pegando. Eu diria que isto é um bocado aquilo que foi referido pelo Pedro, no fundo, com a tal visão multiterna, e quer, no fundo, de alguma forma, todos nós sermos, no fundo, se cada um de nós tiver uma cloud e puder juntar a outros, a outras organizações e, no fundo, fornecer uma parte do seu espaço e, por outro lado, fazer uma replicação do seu espaço nos outros, e, simultaneamente, disponibilizar, mas com um bocadinho do seu storage para aljar essa informação dos outros, eu diria que isto, neste momento, não pode simplesmente ser feito. não tenho dúvida que poderia ser uma forma de, cooperativamente, resolver o tal problema de ter que errar uma peta de informação, de ter que passar de ter três, para ter as três contas. Enfim, porque provavelmente os outros têm o mesmo tipo de problema, e, na realidade, criando uma federação de repositórios, poderíamos perfeitamente evoluir para um modelo de, digamos, de trabalho cooperativo em termos de repositórios. Eu só acho que, aí, não basta só falar de armazenamento, nem de armazenamento, nem de soluções de gestão, de preservação e de digital. Estamos fortes, estamos claros e, de uma forma muito clara, falar sobre soluções de gestão de identidade, segurança. Há muitos outros componentes que têm que ser entrecidas. Bom, eu diria que é uma solução completamente lamentável. A ideia de termos aqui de plataformas colaborativas, portanto, a tal federação, em que cada uma delas contribui para um determinado serviço, determinado a solução durante o mundo, parece-me que é algo que até faz algum sentido. Pronto, temos, no fundo, uma informação replicada, ou informação redundante, digamos assim, dispersa pelas várias organizações. Apenas temos que ter sempre alguma cautela, não só pela questão da segurança, que é bastante importante também, segurança e confidencialidade de informação, mas também a questões ligadas, muitas vezes, que são custos que também são aderentes a estes projetos, custos de labor de banda e de comunicação entre sites, ou entre organismos, ou entre institutos, que muitas vezes é algo que não é pensado logo à partida, portanto, e depois, mediante o tipo de informação que vai fluir entre cada uma das entidades, poderá ser algo também, portanto, poderá pesar, digamos assim. Portanto, eu penso que sim, portanto, para lhe responder, penso que é uma solução perfeitamente implementável, que faz até algum sentido. Temos que sempre ver, verificar, em termos de, depois de custos, ou de custos de projeto global, também custos e ingerentes a questões de ligados a largura de banda, e hall trip times, etc, etc, porque quando há de haver aqui, se cabe negócios ou aplicações, que, se calhar, só se coaduram com determinado nível de tempo de resposta, em que, muitas vezes, essa informação de um estando local não conseguimos garantir esse tempo de resposta. Portanto, temos que ter, por favor, de colocar aqui, sempre, aqui, algumas questões em cima da mesa, mas, obviamente, é sempre passível de saber quando está. Bem, esse tipo de topologia é, completamente, aquilo que é a praia do Sef. O Sef, não, não só que utilizaria todo o hardware que existe, como é um arquivo geo-referenciado, podia ter múltiplas cópias de objetos digitais e dirigir para o cliente que está, geograficamente, mais perto de uma determinada infraestrutura, e estamos a falar, eventualmente, aqui, de uma infraestrutura a nível nacional, mas até podemos estar a falar de uma infraestrutura a nível internacional, para a consulta desse status. e, portanto, haveria, é como eu, consulta e apresentação. Exatamente, sim. Não estamos a falar de clientes, estamos a falar de clientes e de pessoas que acedem aos arquivos para trabalhar, para investigar, para trabalhar. Existem diversos... 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 Atores, para falar aqui... Exatamente. Diversos tipos de atores para pegar aquilo aqui numa nomenclatura usada noutro tipo. Portanto, tinha que haver, obviamente, e perceber que a infraestrutura... Isto não estou a super-simplificar. Poderia haver aqui diferentes infraestruturas e infraestruturas que pudessem ser proprietárias, moralíticas, antigas, onde fosse necessário para um projeto inicial migrar para fora dessas infraestruturas. É óbvio que há aqui uma problemática que tem a ver com o REB e a largura de banda garantida. E aqui estamos a falar mais de desempenho e, portanto, pode entrar aqui uma solução de qualidade de serviço, que garantisse banda para a replicação de dados, etc. Mas, além disso, obviamente, a segurança. Nós temos estado aqui a falar em conservação do portal do extrato, mas existem arquivos de registros médicos que têm que ser compliant só, além de ser compliant com todos os outros requisitos do arquivo de cálculo. Existe a questão de ter que garantir num ambiente destes distribuído. Por exemplo, se fosse num arquivo médio, se eu tiver informação para apagar um determinado objeto passado 10 anos, eu tenho que garantir que ele não existe em nenhuma parte do meu arquivo. Em nenhuma das regras. Exatamente. Em nenhuma parte do meu arquivo e, portanto, todo o sistema tem de ser robusto para isto. E, portanto, para isto é necessário que exista uma capa de gestão que cobre tudo isto, porque senão eu não vou garantir alguns requisitos de preservação digital do meu parque. Agora, eu diria que, para um caso que pudesse ser abordado com uma solução de STS como o CEF, ou se fosse a versão comercial de RED, ou o que seja, é um case study perfeito. Muito bem. Muito obrigado. Agora é aqui mesmo a última possibilidade de vocês fazerem perguntas por cima da hora. E acho que é aqui uma pergunta que é o Bichoriê. Podes chegar aqui para falar um pouco mais? Não. Eu sei. Eu sei. Agora eu vou se derrubar. 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 Então, aperte o microfone. A minha pergunta é sobre... Acho que falámos muito do OpenStack Swift e de ter uma abstração que é compatível com todos os sistemas. A minha pergunta, primeira, tem várias partes. A primeira pergunta, de fato, a pergunta é que isto é uma abstração. De certeza tem muito peso na performance. E qual é exatamente esse peso na performance que terá? Qual, como sendo um standard, qual é realmente a compatibilidade que os vários vendedores têm com este standard? E nós falamos aqui sobre troca de dados por fazer computação e, no fundo, ter um grande nível de troca de dados é que esse é um problema. Como nós sabemos, a melhor estratégia aqui, muitas vezes, não é levar os dados à computação, mas a computação aos dados. Por isso, qual é que são as vossas estratégias, nesse sentido? E, entre elas, a integração de toda a OpenStack no sistema. Vamos seguir a rotina? Bom, tentando aqui responder... Não sei se tenho aqui as três questões em mente, mas, pronto, se não tiver, volta-me outra vez a dizer. No momento, a OpenStack. Pronto. O que nós temos visto, já agora, em termos de aplicação, já existem alguns clientes que começam a estar a desenvolver algumas aplicações baseadas nesse standard de mercado. e, obviamente, e como tal, faz sentido também nós, como um dos líderes de soluções de armazenamento, também estarmos cientes da questão do OpenStack. Daí, temos duas possíveis soluções, uma em software e outra em plataforma, que suportam esse protocolo. Outra questão aqui, é perceber qual é o peso. Perguntou-me qual é que era o peso. Eu diria que isso é um bocadinho subjetivo. Quer dizer, aquilo que nós temos é... Eu tenho um... posso lhe dar... não lhe digo o nome do cliente, mas posso lhe dar... Temos um cliente que está, portanto, está a passar, ou está a fazer alguma dor, ou está a fazer alguns testes. É OpenStack também. E aquilo que nós temos, aquilo que nós temos visto, mas repito, é uma questão de um ambiente um pouco controlado. E os dados valem o que valem. É que o cliente está a ter melhorias relativamente àquilo ao que utilizava no seu dia-a-dia. Agora, eu não consigo quantificar, se eu for sincero, não consigo quantificar qual é o peso. Acho que depende muito das aplicações, depende muito do workflow, depende da infraestrutura que vai ocorrer, depende dos servidores, ou também do throughput que é necessário. Portanto, quanto à terceira questão, que é a questão de trazer a computação aos dados, eu diria aqui que nós, obviamente, temos tempos preocupados e há pouco não foi à toa que eu falei da questão da latência e do how to trip time. Muitas vezes sabemos que as agências do próprio negócio exigem que as plataformas ou as infraestruturas que não suportam as mesmas aplicações terceiras tenham mecanismos de desempenho muito consideráveis. E aquilo que nós, existem várias possibilidades, portanto, é nós aqui, o que nós fazemos muitas das vezes, na componente mais de storage, é colocar aqui, portanto, discos, se calhar discos flash para acelerar algumas transações, colocar eventualmente placas de flash também ao PC-express do lado dos servidores também, incrementar a caixa também dos próprios arrays em caixas nativamente, incrementar a caixa também do discos SSD também. Portanto, existe aqui uma preocupação também do lado da EMC em poder, no fundo, ligar aqui a questão da computação. E, obviamente, temos, obviamente, soluções all flash array que já dão resposta a determinadas necessidades específicas, quando estamos a falar de 100, 200, 300 mil IOPs, por exemplo, com necessidades, e que são soluções que se baseiam também em que aquilo drive a principal, no fundo, é sempre a latência, e garantir o tempo de resposta sempre inferior, por exemplo, a 1 milissegundo, por exemplo. E aí, deixamos, largamos um bocadinho a questão, no fundo, é aqui uma conjugação entre os IOPs e o tempo de resposta. Portanto, para dizer que a parte computacional, muitas das vezes, nós podemos utilizá-las e utilizá-las, no fundo, a computação existente para agregar tudo, para acrescentar e para, numa determinada arquitetura, apresentar e responder a uma determinada necessidade específica. No entanto, também defendemos também que existem arrays que estão, de certa forma, musculados, chamamos assim, para dar resposta às exigências, às grandes exigências. E penso que um cliente, quando está preocupado em trazer, no fundo, a questão para diminuir a latência, o round trip time, etc., é porque as exigências, normalmente, são muito significativas. Muito obrigado. Muito obrigado. 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 Obrigado, Obrigado. para perceber o estado em que as pessoas estavam em termos de integração com o OpenStack, as coisas já estão integradas a partir da Glance release do OpenStack, e agora, portanto, é o Glance, não me lembro do nome do meio, e o Nova, que é a última, em que já é suportado nativamente o Ceph. Além disso, o cliente, o Ceph, é nativo do kernel, está dentro do kernel que é dentro, e, portanto, aí o overhead será menor, porque não tenho a capacidade nativa, sem ser a necessidade e a complexidade de estar a instalar o software. Aqui a segunda questão, e que tem a ver com o overhead, não é, não é, o problema do desempenho não é um problema que se ponha muitas vezes, ainda que se possa pôr em alguns casos, na questão do arquivo. Normalmente é mais por desperdício de recursos, que se tenta perceber porque é que existe um overhead, porque, quando entramos, e pode chegar a duas pessoas a dizer que não é uma questão muito premente, mas estamos a falar de uma diferença entre 1 milissecundo e 3 milissecundos, pode ser muito crítico, para uma aplicação muito crítica e muito dependente da IEO, para um arquivo que normalmente não é, a não ser que exista, de facto, um arquivo de imagem, com a necessidade de fazer stream de um vídeo, etc. Quando estamos a falar de um arquivo digital mais tradicional, a diferença de ter 1 milissecundo tempo de acesso ao 5 ou 10, acaba por não ser uma coisa que impacte muito os utilizadores. E de qualquer forma, sim, com o browser, com a cache... Sim, boa parte está no browser, em termos de access time, na rede... O problema não está tanto com o acesso, está mais na ingestão. Sim, aqui... Quando temos um backup de um petabyte de dados, não se dá nem milissecundo, mas, querendo, 100 MB por segundo, mas também não se dá descrito, pode indicar, numbrar 6, ou se for demorar... Sim, sim, e aí, de facto, poderá haver diferenças diferentes. A verdade é que uma solução como... E isso, a verdade de diferença é com o que são soluções proprietárias. Uma pessoa chega a uma solução proprietária e tem uma fiabilidade de desempenho, mas também tem uma baliza de desempenho. Ou seja, eu vejo o data sheet do meu equipamento e é que ele diz-me que ingere 1 TB por hora. E é que ele vai-me ingerir 1 TB por hora. Então, se for um problema para mim, uma solução de software-defined storage, ter 1 TB por hora, ou 2 TB por hora, ou 5 TB por hora, eu posso construir a solução nesse sentido. Porque eu posso ir olhar para o parâmetro que é mais importante em termos de arquivo. Se é o volume total, se é a forma como vou ter vários tiers em SSD, disco, iPad, etc. Ou se é a ingestão, dada a ingestão, pode ser um elemento crítico para um arquivo que seja, por exemplo, só recuperação de desastres de outros arquivos. E, portanto, aquilo vai passar boa parte do tempo só a fazer a ingestão, sem nunca ser consultado. E, portanto, isso pode ser o parâmetro de construção desse arquivo. O que vai acontecer numa solução de software-defined storage é que eu vou escalar a mim o meu desempenho com o número de nós. E, portanto, quanto mais nós eu tiver, tipicamente, se calhar a prestar menos storage cada um, mais desempenho eu vou ter num arquivo. E, portanto, eu posso desenhar a minha solução orientada a isso. Pois existem um sem número, não é, de outros parâmetros que têm a ver com o... Porque isto é em performance tuning de arquivo ou de qualquer outra coisa, nós tiramos um bottleneck para descobrir outros, não é? Portanto, às tantas, é um compromisso de perceber onde é que vamos deixar de limpar bottleneck. Porque eu vou pôr muitos nós e depois a rede não vai dar deimito suficiente. Depois vou alargar a rede e, afinal, os nós eu vou ter mais nós. Afinal, já é um problema na própria ferramenta que eu uso, porque não faz freds suficientes para poder alimentar o arquivo de uma forma paralela. Portanto, eu vou sempre descobrir maneiras novas de otimizar o meu arquivo. O que eu estou a dizer é que com o SDS, sendo um sistema aberto, tenho a liberdade de construir a minha solução para o meu fim. E não olhar com datas e dizer, ok, isto é o meu limite, vou ter que me limitar por isto. Havia uma terceira questão, eu não percebi bem, Daniel, para ser muito sincero. A questão de, sim, da computação... Sim, não era bem a computação como estava a definir. O que eu quero dizer é, no exemplo que o Francisco estava a dar, nós tínhamos arquivos, dados, que estão distantes uns dos outros. Por exemplo, petabytes em quilómetros de distância. Se nós quisermos, por exemplo, migrar formatos, uma grande quantidade de formatos, nesse storage que está lá, nós não vamos querer buscar fecheio? Migrar formatos, podes descrever um bocadinho melhor o que é que é? Por exemplo, se quisermos migrar o TIF com o SP... Se quisermos ter isso lá, de uma verificação de imunidade de fechamento. Qual o que lá achas no fechamento? Sim, o jogo que entendi é o que está, porque é, para boa parte da produção, atividades de manipulação e gestão do arquivo, vocês querem que os dados fiquem onde estão, e não necessariamente trazê-lo para aquilo que é um posto de gestão, e voltarem os dados, porque isso, quando estamos a falar de fechar-lhe uma determinada dimensão, o que é uma estrutura. Até a tua obra, isso é impossível, não é? Sim. Com os dados fiquem, vamos ter a distinção. Seja em um vídeo, em casa, se tivesse é possível. Não, tem vindo uma promoção grande. E a verdade é que aquilo que são equipamentos de rede, que é o S, etc., tem tido... Estamos aqui a falar de storage, que até ia a queixar-nos, entre aspas, são soluções que vivem 3, 5 anos nos clientes. Quando se formos olhar hoje em dia para soluções de segurança e de networking de print, passado dois anos é para ficar para o lixo, porque ninguém quer uma firewall que já só faz 2 megabits ou 3 megabits, quando eu chego e ponho uma fibra de 100 megabits, aquilo serve para quê? Não serve para nada. Portanto, aí é o campo onde tem havido cada vez mais evolução e mesmo naquilo que são redes-core do datacenter, hoje em dia é normal vermos 10 gigabits, em alguns casos 40 gigabits de core dentro de um datacenter, e estamos a falar de 10 gigabits, se falássemos daqui a uns anos estávamos a falar de fibra ou estávamos a falar de tecnologias muito específicas para poder suportar isso, estamos a falar de 10 gigabits e em cima de cobra, com um cabo de cobra, Ethernet normal, faz-me 10 gigabits dentro do datacenter. Mas a se falar uma partida está contigo, a questão é quando temos que comunicar com 10 gigabits, sim. É essa a questão. Eu acho que tem que haver, o primeiro problema é a comunicação entre os vários repositórios de arquivo, tem que haver não só o que é o S que me dá a laboratividade garantida, mas tem que haver um grande controle daquilo que são, de facto, as coisas que eu quero sincronizar, porque senão eu corro risco estar sempre a saturar a minha linha e, passado um dia, não me ter sincronizado 24 horas de informação e, portanto, as janelas vão se sobrepondo e eu deixo de ter, portanto, existe uma limitação física que eu tenho que entender e tenho que jogar com ela. Se eu só tenho 100 megabits daqui para o porto, eu num dia vou conseguir copiar a x informação e, portanto, aquilo vai ser o limite do arquivo que eu consigo sincronizar num dia, se for esse o meu objetivo. Depois existe um problema diferente que tem a ver com o acesso ao arquivo, não só por parte dos arquivistas, como os clientes que vão fazer consulta, etc. Eu acho que aí sim, cada vez mais, o objeto, a definição, não deve sair do arquivo, deve haver uma visão do arquivo, pode haver eventualmente uma caixa do objeto para ser consumido digitalmente, se vai ser apresentado num site, não acho natural que se vá dar um link direto para o objeto. Portanto, o que vai haver é uma imagem de baixa resolução, que é uma cópia secundária do objeto primário. Isso, sem dúvida. Agora, enquanto são questões de manipulação, eu diria que eu não tenho muita experiência para poder falar daquilo que possa ser um processo grande de migração de formato, que seria um problema. É óbvio que isso parece-me que seja uma coisa que deverá ser feita quase no core do data centro. E feito através do core, e não é propriamente uma pessoa, através de uma rede local que está a copiar objetos de um lado para o outro. Tem de ser feito num nível mais baixo. Para isso... Isto mesmo é que eu propus o resto da OpenStack. OpenStack não é apenas um livro, mas também tem a parte de computação. Sim, sim, sim. De poder integrar programas que correm... É, é. Se tiver análise, nada, em todo o dia, traz codificação... Não, verdade. Porque... Traz codificação como outra. No caso específico do CEP, há algum tipo de funcionalidade que só pode ser obtida quando está em object type e outra quando está em block type. Porque ele tem interfaces diferentes que podem ser consumidas de diferentes formas. E uma das formas como é consumida é como storage tradicional. E, portanto, com uma visão de storage tradicional, que eu posso montar por ISCUS e estar no roadmap agora, que entrou agora na última release, por NFS, para eu poder manipular dados dessa forma. Quando se está a fazer uma alteração grande do arquivo, normalmente as ferramentas de gestão do arquivo tradicional podem falir em termos de capacidade. e ter que fazer tarefas de PETs maiores, de fato, de uma forma mais direta no core do data center, a tirar a partir dos 10 GB de transporte que eu tenho, ou o que seja. Não é natural que seja peça deste puzzle o PC de uma pessoa que está desrevertida. Então, começando pelo OpenStack, se é pesado ou se não é pesado, depende um pouco da implementação, e foi de uma forma mais genérica, porque há determinadas implementações que são gateways do OpenStack. Há outros fabricantes, como é o nosso caso, fazem a implementação nativa do OpenStack no produto. Para a Oracle, o OpenStack não é uma questão de IF. Portanto, nós temos OpenStack nos servidores, nos sistemas operativos, no storage, inclusive na TAPE, toda a nossa infraestrutura de networking e vamos ter OpenStack implementado em todos os nossos produtos de software e media. Por isso, se é pesado ou não é pesado, para nós temos, portanto, quase como respirar. Todos os produtos vão ter suporte ao OpenStack. Porquê? Porque há uma tendência da indústria. Não vale a pena estar a questionar se é mais pesado ou menos pesado, se é opcional ir agora no OpenStack. É claro que há implementações melhores que outras, quem não tem boas implementações que o faça. Agora, como cliente final, eu acho que nós devemos começar a manter o OpenStack no radar. Pelo menos, alguns no futuro, vamos efetivamente, depois, a estas versões todas do OpenStack, e às vezes são compatíveis umas com as outras, e há problemas. Ah, eu estou certificado, eu trabalho com a Nevada, salta para a seguinte e as coisas deixam de funcionar. Volto a ter que desenvolver a minha... Ah, eu sei que acontece. Claro que é o que acontece. Claro que é o que acontece. Acontece do vosso lado, como consumidores do serviço de Swift, acontece do nosso lado enquanto implementadores de algo que dá-lhe uma interface OpenStack. Isto para abrir um bocadinho que todos os nossos produtos levam a suporte ao OpenStack. Isto não temos só o Swift, também temos todos os Swift. De um ponto de vista de uma visão cloudificada do mundo, eu acho que faz todo sentido. Estamos a caminhar para lá e, por exemplo, posso-vos dizer que, para a gestão de todas as nossas plataformas, nós dizemos que é a ferramenta de um grupo. E, de facto, optámos por não fazer um gateway de OpenStack para a Enterprise Manager, porque queríamos, efetivamente, uma implementação performante. Por isso, tinha de ser uma implementação nativa. Não através do gateway de gestão do nosso Setup Price Manager. Por isso, OpenStack, se pesa ou não, eu acho que há de qualquer forma que vocês têm de relacionar, porque as implementações estão lá, estão a ficar melhores. O produto tem de ficar com as interfaces mais estáveis. E eu acho que o valor de que é dado ao consumidor pela, digamos, universalidade, da possibilidade de aceder a um serviço de armazenamento de quem quer que seja o fornecedor, seja em nós ou de lado, acho que faz tudo o seguinte. Digamos, para mim é um bocado, como digo, como aqui há uns anos, há muitos anos, em termos de informática, que estimar se programamos em linguagem 3G, com a bola, se nós programamos em assembler. Na altura ainda que estimávamos isso. Obviamente vocês já nem falam nisso. E provavelmente também não trabalham em COBOL. Os pesavam bem, claro, em 4G. Mas enfim... E o COBOL também surge por outra relação. Epá, toda a gente fala em redes. Deixo-vos disso, deixem-me por vos digo, que o SAMFS, uma das implementações que tem muitos repositórios devidamente replicados, é o velho carro com 4 rodinhas e umas teipos lá dentro, que transportam umas centenas de terabytes valentes, e que replicam em menos de 24 dólares, para um site botar no outro canto do planeta. Pronto, já não são as 4 rodinhas no chão, se calhar vai ter que um FedEx, alguns aviozinhos, mas do lado lá está uma réplica sincronizada, e que não teve problemas de largura de banda. Uma coisa que eventualmente não faz sentido, é para ultrapassar as limitações de largura de banda, estar a criar um potencial de falha, ou de outra replicação de um preservatório, desculpa lá, de um repositório, que é fazer uma cópia remota sobre um objeto que é uma réplica. criamos um potencial de erro, porque eu tenho aqui uma cópia e criamos uma cópia primária, apliquei-lhe uma transqualificação para gerar uma cópia derivada, e agora se eu remotamente faço, apliquei-se o sucesso em todas elas, eu não tenho a certeza que as cópias derivadas são todas iguais. e eu tenho que ter, de facto, um sítio, que é o repositório primário, o guardião, é aqui que eu tenho a cópia principal, e depois tenho que fazer o transporte das réplicas com os mesmos mecanismos, quer dizer, para o transporte das cotas primárias. É claro que eu, obviamente, ao longo de muitos anos, o processamento junto aos dados, dentro do aráculo, e que o Pedro também conhece-nos muito bem, sabe que nós, neste momento, estamos a trabalhar, a velocidade mais pequena que nós queremos trabalhar são 40 Gbps, porque não mais. Todos os nossos produtos de data center, a nível de private cloud, estão feitos para trabalhar, e já estruturados para trabalhar a 80 Gbps ou superior. Isto seja storage, seja processamento, seja... como vocês possam imaginar. Agora, determinadas regras, e neste caso, do ponto de vista da participação, se vocês estão a fazer uma transcodificação e aplicar aquilo que vai ser uma futura cópia principal, de segunda geração, não conseguirem que isso seja uma coisa que se faz de forma distraída também. Porque se uma delas ficar errada, vocês só vão descobrir quando, efetivamente, precisarem delas chegar, a conclusão que, afinal de contas, não está tão boa como aquela primeira que eu rompei. Ok. E pronto. Acho que essencialmente é alterado. Uma nota, se calhar. Uma nota, deixa-me falar. Sim, deixa-me falar. Em relação ao Open Stock, Há pouco tempo tive uma conferência de Open Stock, e isso é um problema para alguns que já adotaram, e outros que potencialmente querem adotar. que é, sendo uma norma, é verdade que tem uma série de contribuidores, e depois existem implementações diferentes, e, além disso, tem a dificuldade nacional de ser uma norma viva. Portanto, quem olha para o roadmap do Open Stock, vê montos de caixinhas cor-de-laranja, a dizer que são technology previews, e agora é que, portanto, vai estabilizar na versão a seguir, e, portanto, agora vamos integrar estes dois competentes que não estavam integrados. É uma norma que está viva. Eu acho que aí uma pessoa pode se proteger se, de facto, adotar componentes Open Stock que tenham sido transformados num produto comercial. Isto não é um bicho de sete cabeças. Porque aí estamos protegidos pela suportabilidade do produto. Temos um número para onde podemos ligar a dizer isto partiu-se. E eles têm também uma responsabilidade de, a partir de determinada versão do Open Stock, manter a compatibilidade de integração. e não partir o produto. Eu tenho que dizer uma coisa que nos protege. Porque a versão, as versões de comunidade, e nós na Unidade do tempo, um lado do Open Stock completo, que eu garanto que em Portugal não há nenhuma implementação do Open Stock completo. Não há. Portanto, em termos de integração é impossível. Eu conheço algumas que tocam muitas caixas no Open Stock, principalmente quando o objetivo foi começar do lado dos servidores, tem a parte de utilização do servidor, SDN, SDS, uma capa de gestão, uma capa de self-service, a capa de storage, mas não tocam, raramente vão tocar os campos todos. Estóricos poucos tocam e SDN também não são muitos que tocam ainda. É uma tendência que se tem que ter sido... Isto é a parte do network. Portanto, eu acho que os protejo irem para uma implementação comercial por causa da suportabilidade. Por causa de poderem saber, ok, vai sair uma release nova, eu vou instalar e tudo vai continuar a funcionar. Porque, como é uma stack muito complexa, estamos a falar aqui de dezenas de componentes, é natural que a mexida em qualquer uma destas, algumas delas só têm um contribuidor que só está a olhar para uma componente. possa partir aquilo que tem relação com o outro. É completo. E, portanto, o normal é que uma série de proponentes de produtos comerciais OpenStack, há vários, na hora que está a integrar todo o seu plano cliente com o OpenStack, porque eu falei da Redet, mas há HP, ANN, MC, ANN, apresentam aquilo que são produtos baseados em OpenStack, o Code é OpenStack, estão atrasados em relação ao community release, porque o community release vai ter ciclos muito mais agressivos do que um produto comercial dentro dos nossos releases, não é? Mas tem uma suportabilidade, tem um número para onde posso ligar quando tenho um problema. Que é, às vezes, um problema da adoção, o Open Source é... Ah, tive um problema aí agora, de outras formas, perceber como é que se resolve. E, para algumas organizações, isto não é forma, não é? é uma forma de... 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 de interessar as necessidades. Ok, obrigado. Se alguém tinha alguma pergunta, eu dei oportunidade. Eu queria agradecer... um dos nossos candidatos, espero que... este ano, o que vocês querem, 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 o que vocês querem... o que vocês querem...